Olha só quem temos aqui hoje pra mexer, turma. Uma pop color. Dispensa comentários, né? Conhecida aí, bastante cobiçada da turma. É uma televisão que tá muito bem conservada, em excelente estado. Inclusive, eu tava falando com o proprietário, ele falou que essa TV já sofreu uma restauração. Então eu não acredito que seja alguma coisa muito dramática que tem nessa TV, tá? Mas, vamos ver aqui. O proprietário já ligou, já deixou ela ligada, eu também já liguei. E o sintoma dela é esse, ó. Ela tem um áudio um pouquinho baixo, né? É como eu falo, com enchiado não dá pra gente ter muita certeza. Mas ela não dá imagem, tá? Parece até que sintoniza, tá? É, sintonizando tá. O proprietário falou que o tubo acende, tá? Eu não dei uma... Ah, ele acende mesmo, ó lá. Vamos abrir a televisão. Essa televisão tem várias fontes, não é só uma fonte, né? Ela tem uma fonte pra parte de potência e tem algumas outras fontes pra... Pros outros setores, né? Vamos abrir ela, vamos analisar se a gente consegue ver alguma coisa visual, tá? Eu acho que não deve ser uma coisa muito difícil, porque ela já foi feito um processo de restauro. Geralmente, quando já se faz um amplo trabalho, né? Pode ser que alguma peça que tá mais cansadinha, alguma coisinha assim, ela venha a dar problema. Mas geralmente não é alguma coisa muito catastrófica, tá? Parece que o triplicador dela também foi trocado, que é um ponto fraco. A televisão que tem triplicador sempre é um ponto fraco, né? Mas vamos ver, vamos abrir, vamos parar um pouquinho de devanear aqui. Vamos abrir, vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa visual e começar a medir algumas coisas na tensão da fonte, tá bom, turma? Ó, a gente pode desligar aqui e a gente vê que não tem... não aparece nada aqui. Ó, tá vendo? Mortinha a tela. Vamos ver, vamos ver, né? Fazendo um teste aqui no screen da televisão. Parece que tá tudo bem, tá? Ó, 189. Eu já medi aqui no tubo também, ele tá bem legal. Ele fica bem aqui embaixo, o trimpote de ajuste do screen, né? Esse cara aqui é a alimentação dele. Ele foi trocado, legal. Então... Mas ainda... Esse aqui é alimentado por 220, né? Ela tem uma fontezinha ali de 220. Ela vende lá, né? Então eu passo por alguns componentes, evidentemente não é direto, mas... Ela passa pelo... Ela vende 220. Agora, 110. A gente pode fazer um teste. Porque o que eu tô achando aqui? Já que ele tá... Legal aqui o screen, tô achando que ela não tem alta, tá? Então eu vou dar uma olhada aqui no horizontal dela, se tá chegando a alimentação de 110. Que pode ser por causa da fonte, tá? O problema. Mas, ó... 116. Ela tá até um pouquinho alta. Mas é... Tá dentro daquele... Limitezinho, né? Apesar que ela tem uma regulagem, a gente pode até regular ela pra 110. Mas vamos primeiro consertar esse problema, que às vezes pode ser por causa da carga também, né? Então ela não tá oscilando. O horizontal tá funcionando aqui, mas ela não tá oscilando. E aí a gente vai ter que descobrir o porquê, né? Aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui pelo esquema. Deixa eu desligar ela. Aqui eu tenho o esqueminha, né, ó. O 110 volts que sai daqui. Que é o B2. Ela vem pra cá, quer ver? Aqui tá o horizontal. Esse aqui é o horizontal. Ele vem pra cá, ele passa por aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele vem por aqui. Não, peraí que eu... Não é aqui, não. É. Ele vem aqui, ó. Esse aqui é o horizontal. Ele vem pra cá. Ele passa por esse diodo, por esse resistorzinho. Ele vem aqui, ele passa por aqui, passa por aqui. Ele cai aqui, né? E cadê o B2? Ah, não. Antes dele vir pra cá, ele já alimenta aqui, ó. O B2. A gente tem que dar uma olhada nesse resistor aqui, ó. De 5.6, tá vendo? Ah, não. Ele tá... Com certeza ele tá bom, né? Porque ele tá alimentado. Ali é besteira. Então todos esses componentes aqui estão... Estão ok, tá? Então o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que ver... Talvez ela tenha algum problema aqui, ó. Na parte da oscilação. Então a gente vai... Eu vou ter que ver aqui essa fonte aqui. B5. Que esse aqui é o oscilador, né? E começar a caçar o problema aí. Mas essa televisão aqui não tem alta não. De repente eu dou uma olhada aqui no... Nesses capacitores, né? Pudar que eu acho que não é não. Eu já dei ele dando uma olhada pra ver se ele tava em curto ou não. Até mesmo porque se ele estivesse em curto, a gente não teria tensão aqui no coletor, né? Ó, medindo ali na base do pré-amplificador, nós temos 113, tá, irmão? 113 aqui, ó. Esse que a gente tá medindo é esse cara aqui. Então no coletor a gente tem 113, tinha que ter 64. Isso quer dizer que ou o transistor ele tá aberto, né? Fisicamente aberto, ou ele não tá conduzindo nada por aqui. Um jeito da gente fazer é medindo essa tensão aqui, tá? Eu já medi, tá dando zero. Então pode ser que a gente tenha menos um problema aqui, tá? Eu não consegui medir esse B5 ali na placa porque eu não achei esse resistorzinho aqui. Tá meio ruim pra medir ali. Aqui esse resistor, ó. Né? B5. Eu medi aqui e aqui tá legal, tá? A tensão aqui tá legal, tá entrando legal. E... Então a gente pode... Mas eu quero verificar essa B5 aí. Medindo aqui, tá, ó. Pode ser no coletor desse cara aqui, ó. Tem que ter 19,5, né? Qualquer uma dessas tensões aqui, ó. Se tiver batendo é porque tá legal. Então eu vou fazer isso aqui. Vou medir... Medir em algum ponto desse aqui, tá? Pra ver se tá o oscilador. Pelo menos ele tá alimentado, né? Ó, pessoal. Infelizmente eu não pude mostrar pra vocês porque tá muito ruim de medir ali. Mas entre a base e o emissor aqui... Eu tô medindo um valor de curto-circuito, tá? No... Na placa. Então o que que eu vou ter que fazer? Vou ter que tirar ele pra ter certeza. Porque você pode... Mesmo que você pense, ah, tem alguma coisa de resistência muito baixa. Mas vê, ó. Ó, o emissor ele vem pra cá, vem pra esse bobino, ok. A resistência baixa. Mas aqui, ó. Nós temos um capacitorzinho isolando, tá? Então essa resistência não pode ser tão baixa assim. Então a gente tem um problema nele. Eu, de repente, um curto aqui nesse capacitor aqui, tá? É, eu não vi lá. Esse aqui é original ainda da TV. Mesmo que eu vou fazer a troca, mesmo se... É... Mesmo se tiver bom. Eu tô pensando em fazer a troca desse cara aqui. Caso seja um problema aqui no oscilador, né? E vou tirar também esse cara aqui pra medir, tá? Esse T-409. Que é esse cidadãozinho aqui, ó. Só pra vocês verem ele aqui na placa. É esse cara aqui, ó. Tá vendo? Tem um BX em cima dele ali, é bem no meio centro da tela. Então, eu vou dar uma olhada nele e vamos ver. O que que acontece? Também eu vou dar uma revisada ali nos diodos ainda, tá? Não vou ler diodo nada. Só esses dois transistores. O outro parece que tá bom, tá? Mas seria interessante tirar aí da placa também pra fazer umas medidas lá, tá? Deixa eu dar uma olhada nisso aí. É, turma. Olha, eu nem cheguei a tirar o transistor, tá? Porque eu percebi que não era ele. Olha só quem era. Esse garoto aqui, ó. Vamos ver aqui se ele tá em curto. Deixa eu pegar ele aqui direitinho. Ó. Tá em curto. Tá em curto. Capacitorzinho em curto. Provavelmente, vamos trocar ele e a TV vai funcionar, tá? É um capacitorzinho Stiroflex, né? Não tem, não fabrica mais desse aqui. Ele tem algumas propriedades interessantes de estabilidade, tá? Mas a gente vai ter que substituir por um outro modelinho. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui, qual que é o valor dele. 4.700, né? Deu pra ver ali, ó. 4N7. Vamos trocar. Vamos trocar e vamos ver. Tá vazando um pouquinho no foco. Já tem imagem, tá vendo? Mas eu acho que a frequência ainda tá fora, tá? Agora eu vou ter que fazer isso aí. Ajustar a frequência lá. Vou ficar observando esse brilho aí. Eu vou colocar provisoriamente aqui um anteparo aqui. Pra não vazar, né? Pra ficar vazando. E vamos ver se esse brilho aí, como que vai ficar, né? Então ela tá evoluindo. Ela tá legal já. A frequência ajustada. Ela tá dando umas interferenciazinhas. Precisa ver do que que é. Pode ser até da rede. O proprietário falou que o volume tava meio baixo. Sejam bem-vindos, no caso. Tá mesmo. Tá meio estranho. Vamos dar uma olhada nisso. Falou também da cor. Ela não chega até o branco e preto, mas pode ser só um ajuste isso aqui. Vou dar uma olhada lá no esquema. Eu falo também um pouquinho dessas manchas aqui no canto, ó. Ah, mas aqui comigo tá desligado. Ah. A bobina tá desligada. Mas eu tenho que resolver então esse problema do áudio. Tá bem legalzinho, ó. Agora esse problema do áudio a gente tem que ver. Porque como já foi feito um recap, pode ser que seja transistor, hein? Eu vou dar uma olhada, uma analisada ali na fonte, né? Tudo direitinho. É isso aí, né? Agora eu quero ver a questão também da cor. Eu acho que vai ter que trocar esse potenciômetro. Porque o ajuste de cor aqui, ó. Ele é bem simplesão, tá? Não tem muito o que a gente mexer, ó. O croma tem um resistorzinho aqui de 1K. E ele vem pra cá. Ele é o ajuste de cor, tá vendo, ó. É aqui, ó. Ele vem pra cá, ó. A gente faz o ajuste de cor aqui. É um potenciômetro simples e um resistor, ó. E esse outro lado aqui, ele é a alimentação que está ok. Então, provavelmente é o potenciômetro aqui, tá? Mas isso aqui não é problema no nosso potenciômetro. É um problema no circuito integrado. Porque a tensão está chegando lá no circuito integrado. Então, nós só podemos ter um problema nele. Aqui um lado é terra, né? Só pra gente ver. A gente tem o lado do meio, que é o que vai pra lá. E aqui a gente tem a tensão de alimentação, ó. 20 volts, 20 e meio, né? Aqui no meio, 19 e meio. Tem uma pequena queda, mas isso não é... Não é o drama. Aqui ele está no máximo, ó. E a gente vai diminuindo e ele está funcionando direitinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui com uma mão. Acho que com uma mão só não vai dar, não. Ó, mas ele vai diminuindo, tá vendo? Até chegar no zero, porque o outro lado é zero, né? Olha lá, zero. Então, desse lado entra zero, desse lado entra 20. E aqui sai a proporção, né? Dependendo de onde você rodar aqui. Então, não é problema aqui. E ele entra aqui no 10, tá vendo? Pino 10. Vamos ver se a gente faz aqui, ó. Aqui, pino 10 aqui, ó. Olha lá quem tem ali. 19. Deveria ser suficiente, tá? Deveria ser suficiente. Se a gente rodar aqui, ó, para o outro lado, aqui. Aqui no pino 10 nós temos que ter zero. Olha, 1,5, né? 1,5. Então, nós não temos um problema na comunicação desse cara para lá, né? Circuito integrado, trocado. Vamos ver se... Resolveu, né? Que levantei as mãos aí, Tim. Acho que eu fracassei, né? Vamos lá. Lembrando que o tubo está frio, para a gente ver as reações, tá? Do tubo. Ó, tá vendo como ele demora para acender? E agora veio o azul, ó. Tá vendo? Vem a cor azul. Que era o que estava mais forte, né? Depois vai vindo as outras cores, ó. Veio verde e vermelho agora. Depois de uns 10 minutinhos ele fica 100%, tá? Depois que ele aquece uns 10 minutinhos o tubo vai ficar muito legal. Não precisa nem ser uns 10 minutos, não. 5 minutinhos. Aí, ó. Beleza? Mas vamos ver aqui a cor, se a gente consegue ajustar. Vamos para um lado nada. E para o outro nada. Não deu certo. Não deu certo. É, as probabilidades não funcionaram aqui, né? Não se averiguou. Acontece, né, pessoal? Que nem eu falo, eu trabalho mais com probabilidades, né? Aqui eu tinha quase certeza. Eu tinha certeza, na verdade, que ia funcionar, né? Mas não funcionou. E... Ah, já está ótima a imagem, tá? Não precisou esperar nem os 5 minutos, não. Estou exagerando. Apesar que ela está com algumas coisinhas no foco aqui, tá? Mas a questão é que não está funcionando, tá? Eu já averiguei. As tensões estão legais. Mas continua não funcionando. E agora a gente tem um pepino na mão, né? É um abacaxi, talvez por isso não tenha sido consertado a televisão, né? Vamos pegar aqui, ó. Agora, o problema é que eu não sei mais o que fazer, não. Não sei, não. Se tiver algum aí, um especialista aí, ó. Já pode deixar nos comentários o que pode ser, né? A gente já mediu essa tensão. Tá legal. Aqui também está vindo legal. Até mesmo que senão o circuito não ia funcionar. Eu já ajustei para os 21,5 aqui, tá? Aqui, ó. No controle de cor é uma coisa muito simples, muito óbvia. Por que que não mexe esse... Nossa, cara. Esse Windows... Toda vez eu tenho que falar isso. Windows é muito ruim, cara. Ó. Não sei por que que eu ainda só uso mesmo porque é de graça. Ó. De graça não, né? Veio no computador. Eu paguei quando eu comprei. Enfim. Ó. Vem a tensão aqui. Ela entra aqui. Simples. Evidente. Não tem nada de mais. O outro lado é um terra. Não tem nada de mais. Tá ligado no terra. Aqui vem o centro, né? Do potenciômetro. Ele vem aqui e passa por um resistor. Ele vem aqui e entra no circuito integrado que foi o que a gente trocou, tá? Problema no resistor? Duvido, cara. Duvido que tenha dado problema nesse resistor aqui. Aqui, ó. Desse lado aqui, ele entra no inibidor de cor, né? Que é o Color Killer. Também não vejo... Aqui não tem como dar problema, tá? Quer dizer, até tem, mas é... Não esse nosso tipo de problema aqui. Eu já troquei esse cara. Aqui é uma filtragemzinha, né? Tá assim, não tenho mais o que fazer aqui. Só se for algum componente associado aqui no... Esse circuito aqui, esse capacitor aqui. Não sei se foi trocado ou não. Tem um capacitorzinho aqui que... É que aqui, gente, começa aquela história, né? Você começa... Você não tem mais como ter... Não é uma coisa que não... Trabalhar com problemas no sinal não é óbvio, né? É diferente de você ter um... Problema no horizontal, no vertical, na fonte, né? Que são problemas mais óbvios. Trabalhar com sinal é uma coisa bem chata, bem delicada. Muitas vezes... Um componentezinho lá que dá um problema... Mínimo, né? Um capacitor, alguma coisa, já interfere... Razoável. E pra você encontrar um problema desse, não é fácil. Não é fácil. Geralmente, você tem que começar a trabalhar com sinais, medir sinais. O meu celuloscópio não tá legal. Mas eu posso ver se ele... Se eu consigo fazer ele funcionar. Porque a gente vai ter que... Verificar alguma coisa aqui. Talvez medir esse sinal, ver o que que é... Como que tá esse sinal aqui, tá? O pino 10, se ele tá contínuo. Tem que ser contínuo. Se ele tem algum ripple. Eu acredito que não seja esse problema, porque... Foi trocado os capacitores de filtro, tá? Olhar o datasheet desse componente. Tem algum... Tem um desses... Eu acho que esse aqui, 613. Ele tem... Alguma coisinha a ver com o ganho da cor. Deixa eu ver se eu pego o datasheet desse cara aqui. Pra gente começar a pensar alguma coisa, né? Porque... Ó... Esse... Esse cara aqui, na verdade, ele é só o demulador, né? Ele vai pegar os sinais de que vem de lá. E vai... Transformar ele. Vai tirar o... Vai extrair o sinal verde, tá? E... Vai fazer um... Vai extrair os sinais de cor, né? Ó, turma aqui. Essa TV aqui, ela tá... Querendo morar aqui na minha bancada, tá? Então os defeitos parecem meio impossíveis aqui, tá? Eu não sei como que eu vou fazer aqui. Eu acho que eu vou até devolver... A televisão pro proprietário assim, tá? Porque eu não tô conseguindo resolver isso aqui. Acontece, né? É... Eu... Realmente a cor não tá baixando, tá? Eu já fiz a troca desse cara. Eu acho que é só pra resumir. Não sei se eu cortei o restante do vídeo pra resumir, né? Troquei esse cara. Troquei esse cara aqui. Né? Que é o oscilador. Mas ele atua no amplificador de croma também. Troquei os capacitorzinhos aqui pra ter certeza, né? É... Troquei esse cara. Tô cabendo devolvendo aqui porque ele tá bom. Eu troquei esse capacitorzinho de bias aqui. Mas nada resolveu, tá? A televisão continua não abaixando. Eu consegui fazer uma regulagem aqui, tá? E... A televisão ficou... Ela não tá mais com aquela cor estourada, tá? E... Mas ela não chega no branco e preto, não. Ficou mais ou menos. Eu até tava achando, cogitando, na... Com o pessoal, com certo também, TV. Que pudesse ser uma característica dessa televisão, tá? Não abaixar toda a cor. E... Eu já tava acreditando nisso quando eu perguntei pro Lucas, né? O LMR Vintage. Se a televisão dele abaixa toda a cor. Ele falou que abaixa, né? Então... Deveria abaixar essa aqui também. Mas eu... Aí eu fiquei na dúvida, né? Porque eu já tinha certeza que ela não abaixava. Agora eu fiquei na dúvida, né? Enfim, eu tenho até duas TVs dessa aqui, aqui comigo. Mas nenhuma delas tá funcionando, né? Ainda não mexeu nelas. Então eu não sei dizer... É... Se é uma característica mesmo dela ou não, né? Tudo indica que não, né? Se o LMR Vintage falou que não. É porque não é. Mas realmente, tudo que dava pra fazer aqui, eu já fiz. Desativei a trap de cor aqui, que... Que fica ligada aqui no BIOS desse CI. Fiz tudo que dava pra fazer, cara. Troquei... Eu troquei os dois CIs, né? Fiz basicamente tudo. E... Não resolve. O Color Killer, eu não lembro se eu falei pra vocês. Mas ele atua normal, então... Uma outra coisa que... Eu esqueci de mencionar também, que pode causar essas manchas. É uma magnetização, tá? Do tubo. Ou, de repente, até mesmo o posicionamento dos anéis de pureza, tá? Mas... Eu vou tentar fazer uma desmagnetização aqui. Ele tá... Pulando assim por causa da... Da sintonia, tá? Sempre se faz com o... Du... Em vermelho, tá? Uma cena vermelha. Aqui vai ter que ir tentando. Às vezes por... Por trás aqui do tubo. Até sumir as manchas, tá? Ó, tá vendo? As manchas vão deslocando. Aqui parece que saiu. Parece, né? Não tenho muita certeza não. Parece que tá meio roxo ainda. Mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer esses... Tentar fazer uma desmagnetização, tá bom? Daqui a pouco eu venho aí. Bom, eu fiz a melhor desmagnetização que eu consegui. Deixei ele o mais vermelho possível, né? E aí tô mexendo nos anéis. Ó como é que vai aparecendo mancha aqui, ó. Os anéis são esses daqui, ó. Esse e esse. Aí você vai posicionando, né? Pra cá. Vai abrindo eles. E vai olhando aqui na tela. Vê como que muda? Ó aqui, ó. Não sei se dá pra ver, mas é... Aqui... Ele vai ficando amarelo ou menos amarelo, ó. Vai ficando mais azul aqui. E aí, cara, é um jogo de paciência, entendeu? Ó, como que vai ficando azul ali, tá vendo? Aqui no canto. E aí eu vou fazer isso aí. Mexe ali na convergência. O certo é deixar mais vermelho possível aqui na convergência. Desmagnetiza, né? E aí vai repetindo o processo até ficar totalmente vermelhinha a tela. Vou ver se eu consigo fazer isso aí, tá bom? É um processo bem chatinho. Demora um pouco, tá? E se o tubo tiver algum problema você não vai conseguir. Mas eu acredito que dê sim, tá? Olha que curioso, que estranho. Eu nunca tinha visto isso, ó. Aí tem uma faixa vermelha aqui, ó. Isso aqui é uma tela preta. Isso aqui eu acho que é do transmissor, tá? Mas essa faixa vermelha aqui... Estranho, né? Eu acho que esse tubo... Será que esse tubo tá marcado? Eu tô vendo umas faixas aqui. Armei a treta. Pra gente testar esse tubo aqui, pra ver como é que ele tá mesmo, né? Aqui já tá o nosso querido testador. O tubo, ele não tá frio, tá? Ele tá quente. Eu tava testando ele agora, mas só pra gente ver. É bom a gente fazer sempre os testes a quente, né? Porque a televisão, ela tem aquele período de esquentar. Depois a pessoa, ela entra em regime de funcionamento. A pessoa... Que é quando a pessoa tá assistindo há bastante tempo, né? Então é sempre bom fazer um teste a quente. Ela já tá uns 10 minutos ligada. Aí, tá até um pouquinho quente. E vamos fazer aqui o teste, ó. Emissão. Eu tô testando o... Deixa eu ver aqui. E o que que acontece aqui? Essa televisão aqui, ó... Ai, tá subindo. Essa TV aqui, ela tem... Ela tem grades separadas, né? Pra cada cor. Então, a gente vai ter que ficar movendo aqui esse fiozinho amarelo, que é o da grade. Pra testar os... As cores. Mas, ó, onde que tá o verde, tá vendo? A gente tá testando o verde. O verde, ó, o tubo tá fraco. Quando ele tá aqui nesse amarelo, é quando a pessoa já começa a perceber na tela, né? No tubo, a imagem ruim, tá? Então, esse tubo, ele já tá parecendo imagem... Ele já parece imagem ruim. Como que... O que que o pessoal costuma fazer quando ele tá assim, né? Mexer ou na polarização aqui dos screens, ou então no... No... No screen geral mesmo da placa, né? Porque ela tem um screen geral, ela vem pra esses... Como eu falei, né? São screens separados. Mas o triplicador, ele tem um screen só. Esse screen, ele é dividido aqui nesses potenciômetros, que cada um é uma cor. E cada tensão dessa cor, né? Que vem comum aqui a tensão. Esses aqui, ele causa uma divisão nessa tensão. E polariza o tubo em cada uma das cores, tá? O verde, ó. Tá ruim. Então, o que que o pessoal faz pra melhorar um pouquinho? Aumenta o screen. Ou então, pode ser o screen separado, ou pode ser o screen... Geral do tubo, né? Da televisão, aqui nesse caso. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada no vermelho. O screen desceu, né? O vermelho é esse aqui. É esse aqui mesmo. Ó. Também tá fraco. Então, o tubo já era. Se a gente aumentar um pouquinho aqui, ele deve subir. Ó lá. Tá vendo? Se a gente subir mais, ele vai melhorando, né? A emissão, porque o caduto tá mais quente. Mas esse tubo aqui não é meu. Então, ele vai ficar aqui nos 6 volts mesmo. Aí ele vai desaquecer, né? Porque o filamento tá com menos tensão. Ele fica menos quente. E aí ele volta. O que acontece às vezes, que... Até nos meus próprios vídeos, às vezes eu subo o filamento, né? E deixo um tempo. Mas isso funciona pra tubos que estão muitos anos parados. É comum ver em canal americano. Em brasileiro não existe, né? Não adianta a gente querer falar do Brasil. Mas no canal americano, que eles pegam aquelas televisões velhas, né? Que ficam muitos anos parados. Décadas, às vezes. É que nem eles falam. O tubo fica dormindo. Porque o tubo, ele ficou tanto tempo parado que ele perdeu, né? Um pouquinho, aquele ímpeto de soltar os elétrons, o cátodo, né? Então, você deixa ele ligado um tempinho. Às vezes até com a tensão um pouquinho mais alta. Pra ele acordar, vamos dizer assim, né? Então, aí ele começa a emitir de novo e fica normal. Porque ele ficou muito tempo parado. Mas esse aqui não é o caso. Esse aqui é o tubo que ele tá sendo usado, tá? E aqui, ó. Vamos colocar... Esse aqui é o azul. Vamos ver como é que tá o azul? O azul tá bom. O azul tá bom. Vai descer um pouquinho, mas ele tá bom, tá vendo? Então, dessa televisão, temos três tubos... Ah, perdão. Temos duas cores ruins, fracas. E uma que tá boa, que é o azul, né? Mas ele tá bem fraco. As outras duas cores estão bem fracas. Então, o screen, ele precisa ficar atacado pra gente ter uma imagem clara na tela, tá? Senão, a gente vai ver a cor escura, escurecido. Tubo escurecido. Bom, vamos finalizar a televisão que queria morar aqui na minha bancada, turma. Não deu pra resolver tudo, infelizmente. Mas, pelo menos, ela tá perfeitamente utilizável, né? Ela, pelo menos, está como estava antes de vir pra cá, com o fato que agora ela tá ligando. Mas vamos ver. Eu quero mostrar umas coisas interessantes aqui na TV, ó. O questão do tubo. Tá vendo, ó? Ele vai aparecendo primeiro o azul. O tubo, ele tá cansadão, tá? Depois de uns cinco, dez minutos, ele fica legal. Mas, no início, ele tá... Ele aparece o azul, ó. Vai aparecendo o vermelho. E depois o verde. Dá uns cinco minutinhos. Aí, no celular, até parece que tá bom. Mas, aqui, pra mim, eu vejo que ele tá bem escurinho ainda. Eu esqueci de pôr antena. Que legal, né? Mas, tudo bem, ó. Dá pra ver. A imagem, ela tá balançando um pouco por causa de uma máquina de lavar roupa. Esqueci desse detalhe, gente. Me perdoe. Infelizmente, é assim, né? Aqui, não tem como esperar um tempo ideal. Mas, é que essas televisões mais antigas é assim, né? Elas... A regulagem delas não é tão 100%. Principalmente se a televisão... Televisões a Zener. Fonte a Zener, ela é regulada. Mas, ela tem seus problemas. Problemas de aquecimento, tá? Em dias quentes, em dias frios, ela pode dar variações. Conforme o circuito vai esquentando. E o ambiente nela vai esquentando também, né? Então, problemas inerentes de fonte Zener. Mas, tá aí. Tá muito estável. Tá muito estável. Eu já usei ela muito, muito. Dá só uma pausa pra eu colocar essa antena. Bom, tá aí. Eu coloquei uma antena, tá? Então, como que ficou o resultado final da TV? Eu troquei aqui, né? Pus o ledzinho, que nem o proprietário pediu. Eu acabei colocando o led mais pra frente aqui. Eu tirei essa pecinha. Porque senão o led ficava muito escuro. Não dava pra ver. Ele tava aceso aqui, né? O numerozinho. A questão da cor. Eu falei aí com... Até o Lucas, né? Do LMR Vintage. Agradeço muito aí pela... Pela resposta. Ele falou que a televisão, ela desce, sim. Toda a cor. Mas eu realmente não consegui fazer isso, tá? Fui derrotado nessa. Já falei com o proprietário, né? Eu vou cobrar nada, né? Fiz aí um... Fiz muita, 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 muita coisa. E realmente não consegui achar esse defeito, não, tá? E, infelizmente, eu não tenho outra TV pra comparar. Eu até tenho TV desse chassi, mas elas não funcionam. Então, eu não tive um meio de... De fazer funcionar, né? Eu falei com algumas pessoas. Eles falaram que não descia tudo. Ficou uma coisa um pouco mais complicada, né? Mas o LMR tem mais... Com certeza tem que ter mais credibilidade do que o pessoal que conversa em grupos ou pela internet. Falei também com uma ação soberana. Ele falou que pode... Que também desce, mas não... Enfim. Eu falei com o proprietário. Eu vou me comprometer com ele que quando... Caso eu... Quando eu consertar aqui minhas TVs, se eu descobrir o que pode ser, né? Aí eu faço mais uma intervenção aí na televisão. Mas ficou legal, tá? Ela tá com um range maior. Ela não tava descendo tanto aqui, branco e preto. Se a gente descer muito, branco e preto, dessa TV, a força, né? Ela perde sincronismo porque ela perde feedback. Ela tem dois amplificadores de croma, né? Dentro de um único circuito integrado. E tem um feedback que sai no meio desses dois amplificadores. Quando a gente atua no controle automático de cor, A gente atua no primeiro amplificador. Então, ele perde o feedback quando você deixa ela em branco e preta. E aí ela perde sincronismo. A TV não funciona, tá? Sem feedback ela não vai funcionar. A parte da cor. Mas tá aí. Tá muito legal. Tá muito bonita. Você tá vendo como que a imagem tá boa, né? Tá subindo bem a cor, ó. Tá bem legal. Tá bem legal. Tá estável, tá? Se a gente começa a descer muito a cor, ela fica instável. Mas tá legal aí, ó. Instável que eu digo é ela ficar branco e preto, Com algumas cores aí, Parecendo aleatoriamente, né? Mas ficou legal. Eu troquei o PTC, Porque eu já tinha combinado, na verdade, né? Com o proprietário que ia trocar o PTC. E parece que sumiu aquelas manchas feias que estavam aqui, ó. Né? Parece que sumiu. A gente mediu. Eu não sei se eu cortei, tá? Pode ser que eu tenha cortado do vídeo final. Mas eu medi o PTC, tá legalzinho. Medi as bobinas tudo, Mas eu troquei de teimoso, Porque você sabe, né? Eu também já tinha... A gente já tinha combinado que ia trocar, Então eu troquei. Pus no moderno, né? E aquela manchinha aqui do lado, Não sai, tá, turma? Não sai de jeito nenhum. Pode ser que seja alguma coisa na convergência. Eu tentei posicionar os anéis, Pra frente e pra trás, Rodando ali e tudo. Perdi um tempo passa nisso aqui, Não deu. Pode ser que... Eu não sei. Tem as bobinas ali. Eu não sei como que foi feito aquilo. Tem as bobininhas ali, Elas estão um pouquinho mexidas, né? Você tá vendo? Eu também é uma velha virgem, né? Ela já tá meio mexida, Passou por vários, Deve ter passado por vários outros técnicos também. E não consegui detectar um problema No circuito da convergência. Mas pode ser que seja também Um problema de tubo isso aqui, tá? E às vezes se você deixar um imã muito forte, Falto-falante, qualquer coisa aqui, Você pode deformar a máscara de sombras. Acho que eu até comentei isso. Pode ser. É difícil. É muito raro isso acontecer, tá, turma? Às vezes eu faço alguns comentários Dá a impressão que é muito... Isso aqui é da recepção, tá, pessoal? Dá a impressão que é muito comum, mas não. Esse negócio de dar problema no mais que sombra É uma coisa extremamente rara, tá? É mais provável que seja da convergência. Porque você mexendo na convergência, Lá ali na regulagem Ele some isso aqui, mas aí ele aparece em outro canto, em outro lugar, entendeu? Tubo delta é muito complicado, principalmente com o passar dos anos. Os componentes, eles vão... É... Passar... Eles vão criando... Como é que chama? Eles vão se alterando, né? A sua medida E... Vai criando problemas generalizados. E tubo delta é bem sensível, tá? A convergência. Então, assim... É... Não tem muito o que a gente fazer, tá? Nesses casos. Você teria que fazer... O ideal aqui seria... Ou a gente... Primeiro a gente trocar aquela placa de convergência ali, né? Por uma outra que esteja funcionando Ou pelo menos que pareça que esteja funcionando Ou de repente até trocar o turbo, tá? Pra fazer uma experiência. Mas você sabe que essas coisas são coisas inviáveis, né? Você tem que ter uma outra televisão dessas Você tem que ter uma confiabilidade no componente que você vai colocar Então não é uma coisa simples mesmo fazer esse tipo de coisa Mas não ficou ruim, não. Convergência também não, tá... Tá razoável Eu tentei deixar... Geralmente a gente deixa no centro, né? 100% nas beiradinhas... É... Um pouco fora, né? Mas eu achei que tava dando muito fora as beiradas Eu equilibrei um pouco, tá? Você vai ver que... É... Você... Principalmente em desenho animado, tá? Você vê algum pouquinho que a convergência não tá 100%, tá? Mas tá muito bom, tá vendo? E aí eu fiz uma média aqui Tirei um pouquinho, tava muito pior aqui, né? Dei só uma melhoradinha Mas aqui realmente não entra 100% a convergência Nos canos é normal, né? Nos canos é bem difícil ter convergência Tanto é que... Quando essas TVs ainda eram razoavelmente novas, né? Os técnicos sempre faziam isso Faziam meio e as beiradas... Deixa como o melhor que conseguir Mas não deixa... Não precisa deixar a convergência 100% Porque é meio que impossível E falando também do som, né? O proprietário reclamou que tava baixo Ok Ok Essas TVs realmente não bombam muito, né? Não fala assim... Nada excepcional Mas realmente ele tava bem ruim Porque o controle de baias, né? Ele tava muito baixo Ele tava no zero, na verdade, né? Eu subi um pouquinho Dava até pra subir mais, tá? O áudio ele ficou um pouco mais alto Mas ele estoura um pouco antes também E a gente tem o problema desse ruído de fundo, ó Que é natural, tá? Então o ruídinho de fundo é natural nessas televisões Nesses amplificadores de televisões mais antigas É natural E... E ele começa a aumentar muito Esse ruído de fundo Ele começa a incomodar muito, tá? Mas tá aí, tá, pessoal? Tá aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi um vídeo bem legal Eu achei o conserto do horizontal da extorsão muito legal Muito instrutivo Talvez eu até faça depois um... Um estudo melhor de caso dela No... Mas um pouco mais teórico, né? Um resumo, né? Com o esquema dela Só pra gente ter uma... Uma visão mais ampla de um conserto, né? Porque assim, olhando a prática é legal e tal Mas às vezes pode ficar um pouquinho mais confuso, né? Eu achei que ficou bem legal esse conserto aí, tá, turma? Porque é um conserto não convencional, tá? Foi um... Um infortunio Acho que eu nem tô com a peça aqui mais, cara Realmente, aquele capacitorzinho de estiroflex É, perdi Era um capacitorzinho de estiroflex Ele entrou em curto É um infortunio, tá? Eles não costumam entrar em curto Foi um azar, tá? Um azar Então... Mas tá aí Eu achei que ficou legal essa televisão Uma televisão diferente aí pro canal Espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Vão comentando o que vocês acharam desse conceito Se vocês têm alguma dica aí dessa cor aí também E até a próxima televisão, tá bom, turma? E aí... E também, aquele pontinho aqui no centro Não... Não ficou... Não consegui resolver, tá? Realmente ficou assim Como eu falei, essa televisão já tem algumas coisas mexidas Tem ali o... Triplicador Eu não lembro qual que é o triplicador Aquele triplicador ali Eu sei que usa na D26, né? Não sei nessas daqui Como é que fica Porque se tem ajuste também de screen, né? Mas enfim Eu acho que eu até comentei, né? Que... Eu dei uma olhada, tá? No circuito Tem alguns... Tem um diodinho lá que... Ele ajuda nesse requisito lá na... Na parte do brilho, tá? Mas ele tá legal Tá funcionando Pode ser questão... Teoricamente, né? Pode ser uma questão... Teoria, pelo menos Pode ser uma questão do tubo Esse ponto no... Esse pontinho aqui Principalmente nas televisões branco e preta Nas televisões coloridas, né? As televisões branco e preta Tem um circuitinho pra isso Nas coloridas já é um pouco mais complicado E sim, pode ser a questão do tubo A questão do screen Pode ser um monte de coisa Eu fiz umas verificações E não localizei nada, tá? Então ficou... Ficou assim Eu vou desligar ela aqui Mas vocês deixem aí seus comentários O que vocês acharam? E até o próximo vídeo, tá bom, turma? Valeu Muito obrigado por me aturar aí, tá bom? Valeu